Falar de vazamento de Genshin é sempre complicado, né, porque a gente fala uma informação, né, que já não é confiável mesmo por ser vazamento, e aí essa informação às vezes é desmentida ou mudada logo na sequência. Ontem eu tinha soltado um vídeo falando sobre a Yaimiko e sobre o Ayato, e no próprio vídeo eu mostrava duas versões de vazamentos do Ayato, né, e no mesmo dia que eu lancei o vídeo eu acabei sabendo de outro vazamento que é basicamente bem diferente daquele set, né, daquele conjunto de habilidades que eu tinha descrito no vídeo passado. É exatamente por conta desse tipo de coisa que eu não fico ali muito vidrado em cobrir todo o vazamento e etc, porque tudo pode mudar de uma hora pra outra, mas o Ayato é um personagem que eu tô bastante hypado, que eu quero bastante na minha conta aí quando vier, espero que seja um personagem interessante, por isso eu quis fazer um vídeo sobre ele, e já que eu fiz isso, nada mais justo do que eu trazer essa nova atualização sobre ele aí, que também pode ser mudada a qualquer momento. Eu tô gravando esse vídeo de manhã, capaz de à tarde já soltarem um novo vazamento ou alguma coisa nova assim sobre o Ayato. Bem, vamos lá descrever um pouco essas habilidades desse novo vazamento do Ayato. Continua mantendo que ele é um 5 estrelas de Hydro e de espada, né, aqui focado mais em DPS. Uma coisa que eu acho interessante falando sobre ele é que ele tava sofrendo umas mudanças no visual, torço pra que de acordo com a comunidade, né, ele tava descrito nos primeiros vazamentos como... adulto, tá, o normal, né, aquele personagem homem adulto, né, no estilo Zongli, Tartaglia, Diluc, esse estilo de visual, com cabelo azul e curto, né, que é um pouco diferente das fanarts principais que a gente tem dele, onde, como todo mundo imagina ele, né, sei lá, um personagem com cabelo branco e comprido, bem no estilo da Yaka. Ou aquele branco azulado, que é mais ou menos o estilo do cabelo da Yaka também, né, não é azul azul, como o do Shinkyu ou do Chongyun. É aquele negócio mais esbranquiçado um pouco. E nesse vazamento diz, sim, que ele teria um cabelo branco. Não fala se vai ser comprido ou se vai ser curto. A gente torce pra que seja comprido, que vai ficar bonitão um cabelo branco comprido. E que ele vai ter uma roupa branca também. Isso já tinha nos vazamentos antigos, de que ele usaria ali meio que um casaco branco jogado por cima da roupa, num estilo meio almirante da marinha lá do One Piece. Seria um estilo um pouco parecido com aquele ali, segundo os vazamentos, os antigos e o novo também. Agora vamos pras skills, que é o que realmente mudou, né. Uma das coisas que mudou é que aqui diz que ele vai ser um personagem que consiste em ataques muito fortes do elemento Hydro, porém não tão rápidos, né. Chega a comparar ele com o Tartaglia, por exemplo. Que ele vai ter a capacidade de fazer aquela vaporização reversa, né. Que é colocar a água no fogo, aplicar água em cima do fogo. Ele vai ter essa capacidade de fazer isso com muito mais praticidade, digamos assim, muito mais facilidade do que o Tartaglia, que ataca muito rápido e por conta disso acaba não sendo tão efetivo nessa questão. Ainda é efetivo, mas não tanto. Então o próprio vazamento diz que tanto a Shannin quanto o Toman vão ser os principais suportes aí, né, pra combar com a Yato. É interessante porque o Toman já é, né, meio que o funcionário ali, o empregado. Não sei se dá pra chamar assim. É, ele faz limpeza, né, então talvez possa ser empregado do Yato. Então fica interessante os dois combarem ali de alguma forma. Fala que ele vai ser realmente um mega DPS, né, e que ele vai ter um ganho, né, de stacks da sua postura, né, pose de Kendo. Que todos os vazamentos falam sobre essa pose de Kendo, o que me faz pensar que talvez essa parte seja realmente verdadeira, né. E a Minhoi só foi mudando isso ao longo do tempo, definindo melhor o que era a pose de Kendo. E que ele vai ganhar isso no próprio ataque normal quando ele der o hit 2 e o hit 4, né. Então é meio que parecido com aquela super força superlativa do Arataki Ito, que se eu não me engano também é no hit 2 e 4 que ele ganha os stacks, os pontos pra fazer essa super força. E aí no caso o Yato é a mesma coisa, só que com a pose de Kendo. Fala que os ataques carregados dele vão consumir essa pose de Kendo. E aí vai meio que transformar ele num tal de Ichimonji Slash, né, seria um corte Ichimonji. Bem, tá muito parecido nesse vazamento, tá muito parecido com o Ito. Porque o Ito é exatamente a mesma coisa, você vai ganhando os pontos de super força e aí você usa o ataque carregado consumindo os pontos de super força e mudando o seu ataque carregado pra um novo tipo de ataque. Aqui fala que esse Ichimonji Slash, né, que é o seu ataque carregado especial que consome a pose de Kendo, ele vai aumentar o dano, a área de ataque ali quando for consumido, né. Então ele vai aumentar ali o dano e a área do ataque carregado do Ayato, eu já ia falar do Ito. Tá tão parecido que eu já ia até confundir o nome. E comenta aqui também que esse hit dele, né, esse golpe dele, é mais ou menos ali parecido tão grande, é parecido com aquele golpe inicial da Ultimate da Raiden, né, que ela dá um cortezão gigantesco. E aí comenta aqui, por exemplo, que se você consumir, né, toda a sua pose fazendo esse... Se você tiver ali a pose bastante acumulada e soltar esse golpe com vaporização ali vai dar um dano realmente absurdo. Fala que é, né, o Ichimonji Slash com vaporização é igual à morte. Então, aparentemente, realmente ele vai ser focado em causar um dano absurdo com vaporização nesse golpe. O dano desse golpe é de Hydro, beleza. Ele é convertido em Hydro, apesar de ele ser um ataque carregado, então ele já converte automaticamente. Isso é interessante, isso é bem interessante, né, tanto que ali fala sobre vaporização, né, então já tava meio óbvio, mas é bem interessante essa parte. Achei legal porque é um ataque carregado que já é convertido em Hydro automaticamente. Isso é muito, muito interessante, né. O do Hydro, por exemplo, você precisa da Ultimate pra poder ter essa conversão de Hydro. Então o que indicaria aqui seria que os ataques normais dele seriam de elemento normal, né, elemento físico, dano físico, e o ataque carregado dele seria dano físico, mas quando você consome a pose de Kendo, esse ataque carregado seria, iria consumir ali a pose de Kendo e dar um dano Hydro gigantesco. Aí o E dele, que, enfim, antes era um E onde você provocava os inimigos, né, com o bichinho e dava um ataque, agora ele diz que ele vai dar um dash, né, um dash de lateral, se o meu inglês está certo, ele vai dar um dash lateral, ele daria um dash e meio que faria alguma coisa que provoca os inimigos. Aqui fala jogando uma concha vazia pra frente. Eu não sei o que seria essa concha vazia of himself. Seria talvez um clone dele, uma coisa meio parecida ali com o que a Mona faz, né, provocando ainda, ou talvez parecida ali com aquele fantasma, aquele espírito ali da Shen Ri, talvez, não sei. Me parece meio estranho, mas é praticamente o mesmo efeito, né, ele dá um dash, aqui não fala se ele ataca nesse dash, ou se ele só dá o dash mesmo e coloca essa concha que provoca. Não fala mais nada sobre o que essa concha vazia dele, né, esse bichinho que ele solta e que provoca os inimigos iria fazer. Seria causada no Eidor com o tempo, seria explodir no final. Bem, não fazemos ideia de nada sobre isso, mas que isso daria dois pontos ali da pose de Kendo pra ele. E no Q, né, na ultimate dele, ele iria dar um golpe gigantesco de Aydro, diminuiria a resistência Aydro dos inimigos. Basicamente isso. E que resetaria o cooldown ao carregamento da skill elemental. Então você poderia soltar ali o negocinho que provoca, depois soltar esse ultimate que seria realmente parecendo um dano gigantesco de água de uma vez, ao que tudo indica aqui, né, o que tá descrito aqui, e resetaria o cooldown. Aí a gente tem aqui as passivas dele. A passiva de mundo dele seria que ele teria 10% de chance de receber um bônus, né, um produto bônus, de diferente região quando criasse arma, um pouco parecido com o que vai ser a Yaimiko. A Yaimiko, se eu não me engano, é quando criar livro de talento, se eu não me engano, de uma região diferente. Não tenho certeza agora. Mas ele teria esse bônus. Não é um negócio grandioso, não. Achei bem qualquer coisa, se for isso mesmo. Aí a primeira passiva dele seria equivalente a essa questão da pose de Kendo, né, que tendo 1, 2 ou 3 pontos, né, da pose de Kendo, iria adicionar alguns efeitos pro Ayato. 1 ponto adicionaria redução de dano pro Ayato, 2 pontos resistência à interrupção e 3 pontos dano crítico. Agora não fala quanto dano crítico. Isso parece interessante, ter 3 pontos daria um dano crítico pra ele, mas quanto seria isso? Qual seria o valor disso? Seria equivalente ao próprio dano que ele tem e tal? Enfim, e aí fala que os efeitos somem assim que as poses são consumidas. Então, basicamente, você juntaria as 3 poses, juntaria o leão máximo, soltaria o ataque carregado, gastaria tudo dando um dano cabuloso, gigantesco. Bem parecido com o Ito, bem parecido com o Ito. Só que sem precisar dar ultimate pra aplicar o dano Hydro. A segunda passiva dele diz que quando o E dele expira, né, ou morre, que é aquele bichinho que ele invoca ali, e todos os membros da PT dele, do grupo dele, vai ter o cooldown das suas skills reduzidas. É bem parecido com o que tinha antes. Então ele continua com essa questão de redução de cooldown dos membros da equipe, só que agora ele não tá mais tão focado em ficar só em campo, causando dano ao Hydro o tempo inteiro como parecia que seria antes no vazamento anterior. Agora ele estaria focado em poucos golpes de Hydro, causando uma tonelada de dano de uma vez, mas pra isso precisando estar em campo causando dano físico por um curto período de tempo. Esses são os novos vazamentos do Ayato. Comenta aí o que você achou da diferença, quais das 3 versões do Ayato você prefere, se você viu meu vídeo antigo, se você não viu, o link dele tá aqui nos cards pra você conferir. Sei lá, pra mim eu gostei um pouco mais da anterior, mas é claro que a galera de Genshin gosta muito de ter aquele número gigantesco na tela pra poder tirar print e fazer vídeo no YouTube. E aí se o Ayato fizer isso, ele vai ser o personagem favorito dos youtubers pra ficar usando aí Mona, aí alguém que aplica fogo, né, um Bennett, Mona, Bennett, Ayato e bum, 500 mil de dano. É isso aí, é isso que a galera quer ver. Eu particularmente gosto mais do personagem ali causando dano do Hydro em campo o tempo inteiro, apesar de que a gente já tem o Tartaglia pra fazer isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu comentário aí e seu like pra me dar uma força. E até o próximo vídeo. É nóis!